Os estados estão se digitalizando, eles estão interessados na transformação digital, estão investindo. Mas a digitalização da forma como está sendo feita, é a melhor? Não. Essa é a resposta simples, né? Veja, uma parte significativa do que a gente chama de digitalização é pega os processos que estão lá, como estão, e põe uma capa de informática, eventualmente que é só, nesse caso, alguma coisa de computação e alguma coisa de comunicação, para esse processo deixar de ser feito para os seres humanos, sem redesenhar os processos. Porque quando você repensa a economia, quando você repensa a sociedade, você deveria trazer algo do futuro para o presente, e não levar, ou tentar levar para o futuro via digital, alguma coisa que vem do passado. Pega a carteira de motorista, pega um cidadão que não tem 70 anos ainda, um cidadão que tem 40 anos, tirou a carteira de motorista com 18, e não tem nenhuma multa. E não tem nenhum acidente que comprometa a capacidade dessa pessoa de dirigir um veículo. Se você conseguisse registrar os acidentes, que são registrados, mas eles precisariam ser percebidos em alguma faceta do ciclo de vida dos dados das pessoas, enquanto motoristas, enquanto pacientes, enquanto alunos, enquanto isso, enquanto aquilo, você poderia dizer o seguinte, eu só vou renovar a carteira de motorista das pessoas quando elas tiverem 70 anos. Ao invés de renovar a cada 5, a cada 3 ou cada 10. Isso é a digitalização da carteira de motorista, o renovar a cada 5. A transformação digital da carteira de motorista é a gestão, para começar, apropriada de todo o ciclo de vida de informação da pessoa como motorista. Para aí você fazer um processo de transformação digital, e não de digitalização. O que a gente tem no Brasil é o seguinte, traz um CRM, bota o dado da pessoa dentro, quando a carteira tiver para expirar, manda um e-mail dizendo que ela tem que vir aqui. Isso não é transformação de nada, isso é a digitalização de um processo legado, que, digamos, na melhor das hipóteses, não é tão inteligente, se bem que há outra forma de denominá-lo. O que a gente precisaria fazer, de fato, era inverter o processo. Ao invés do Estado propor soluções para a comunidade, para a sociedade, a gente deveria ir para a sociedade, perguntar, descobrir, procurar quais são os problemas que tem lá, que precisam ser resolvidos. Isso não é exatamente você ir à sociedade procurar quais são as soluções. A sociedade não necessariamente sabe, porque há uma demanda por especialistas, até para descobrir como melhor resolver os problemas. Se você olhar para as grandes empresas globais, que são verdadeiramente digitais, o que elas fizeram foi inverter o modelo de oferta de serviços e produtos. Ao invés de aprontar alguma coisa e entregar a pronta para o mundo lá fora, foi ir lá fora e descobrir paulatinamente o que é que o mundo lá fora quer. E fazer essa coisa de uma forma interativa, interativa e incremental. Mas o serviço público, em todos os níveis, em todas as suas facetas, ele tem uma dificuldade monumental pelas leis brasileiras de contratar serviços e desenvolvimentos inteligentes. Então, o que ele faz? Ele passa alguns anos fazendo uma especificação de alguma coisa, um X qualquer, digital, publica essa especificação como licitação. Quando a contratação, em função da licitação, é feita, a especificação foi iniciada há anos e ela não vale mais. Todo mundo sabe disso. Do TCU a quem contratou. Isso tem que ser transformado. Uma parte do processo de transformação digital das funções de Estado no Brasil é a gente transformar como a gente contrata a transformação. Um banco não faz isso, um banco que está se transformando. Uma operação de varejo não faz isso. Uma operação de seguros não faz. Uma de logística não faz. Por que o Estado continua fazendo? Contratar pacotes prontos de solução que, anos depois, quando são entregues, não resolvem o problema do anos depois. E também não resolveriam o problema se fosse entregue imediatamente. Porque a gente não resolve problemas assim. A gente resolve problemas em conjunto com a comunidade que tem os problemas. Isso precisa ser feito de uma vez por todas no Estado, com E maiúsculo. E se exige um conjunto de transformações que o TCU podia chamar a responsabilidade para ele, que demandaria o envolvimento de todos os entes de Estado, que demandaria novas formas de contratação de tecnologia, porque não é tecnologia, não é um pneu. Um pneu é tecnologia. Eu contrato um pneu e boto num carro. Boto no carro e ele funciona. Tecnologia de informação é cultura. Software é resultado de significados compartilhados em comum por comunidades que têm e resolvem problema. E isso evolui continuamente. Não pode ser contratado como um pacote como se fosse um veículo automotor.